Para convidar um colaborador ou um usuário que utilizará os Ourobooks em conjunto com você, você precisa entrar nas configurações e usuários e funções. Você clica em convidar usuário. Vamos convidar escrevendo o nome dele. O endereço de e-mail e a função que ele exercerá dentro dos Ourobooks, ou seja, nós temos aqui algumas funções como a administração. A administração terá acesso a todos os Ourobooks, como relatórios e todos os módulos, tanto para editar, criar e excluir dados. A mesma função que você tem como administrador. O criador, ou super admin dos Ourobooks. O funcionário, ele terá acesso aos módulos em geral, porém não tem acesso à base de relatórios. Então tem uma visão um pouco mais limitada. Ele não conseguirá executar ações de nível mais avançado nos Ourobooks. Caso você está convidando um colaborador, que não teria um nível de acesso tão avançado, você pode colocar como funcionário e clicar em enviar. Você também pode convidar um contador, que terá acesso apenas ao módulo do contador, como o plano de contas e também o manual journal, que seria o diário manual para fazer devidas atualizações. Para adicionar um contador, basta colocar o nome, o e-mail do contador e clicar em enviar. Na aba funções, você consegue entender melhor o que cada função que você pode convidar é restrita ou liberada. Você também pode criar novas funções, basta clicar em nova função e definir o que exatamente essa nova função poderá visualizar dentro dos Ourobooks. Após fazer toda a configuração, você pode clicar logo abaixo em salvar. Assim que o seu usuário ou seu funcionário for convidado, ele receberá um e-mail para que ele aceite o convite à organização dos Ourobooks em utilização.